Oi, gente! Roberto Rino Biscaro aqui. A Netflix colocou em seu catálogo um documentário sobre a Marilyn Monroe com título bombástico O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, dirigido por uma mulher, Emma Cooper. Uma das coisas que esse documentário prova é que uma mulher consegue muito bem fazer o que muitas vezes os homens são acusados de fazer, né? Objetificar a mulher. A Marilyn está objetificadíssima aqui nesse documentário. Parece um título... Vamos lá, vamos começar com contextos. Acho que para uma parcela da população... Estou de visual novo, o cabelão foi embora. Para uma parcela da população, né? Marilyn Monroe foi um símbolo sexual, um dos maiores símbolos. Uma grande atriz de comédia e também de drama. Ela era uma boa atriz. Só que ela era linda, linda, linda de morrer. E foi naquela época, nos anos 40, 50, que o sistema de estúdios para você subir sugava. E a Marilyn Monroe teve uma infância muito cheia de abusos sexuais. Se não me engano, se não me engano, este documentário sequer diz que ela se chamava Norma Jean. Nem o nome da Marilyn Monroe, se não me engano, essa Emma Cooper se deu o trabalho de fazer no documentário. Então, ela foi, assim, uma das maiores, se não a maior estrela de Hollywood. E teve uma morte, aos 36 anos, em 1962, com uma overdose de bardutúricos. Então, houve uma série de teorias da conspiração. Porque ela estava namorando o presidente da época, o John Kennedy. Mas também estava namorando o irmão dele, o Bob Kennedy, que era procurador-geral da República. E estava envolvida. Então, teorias da conspiração abundam, né? E aí, quando você vê gravações inéditas, né? O mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas. Você fala, uau, vai ter informação, assim, suculenta. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando. Curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Isso aqui, na verdade, é assim, é um... Fala mais do cara... Porque isso aqui é assim, essas gravações inéditas. Em 1985, saiu um livro chamado Goddess, Deusa. As várias facetas de Marilyn Monroe. Quem não conhece e assistiu o documentário, talvez você perceba o seguinte. Ela era muito linda, mas dificilmente você consegue não perceber a tristeza naquela mulher, tá? Ela foi usada desde a infância, sexualmente abusada. Naquela época em que ela se tornou estrela. Você tinha que deitar com todo mundo. Na verdade, isso não mudou muito, né? Haja vista 2017 o escândalo do Me Too e tal. Achou homens predadores. Ela era insegura, mas se tornou uma grande estrela. E aí, então, a vida da Marilyn Monroe virou icônica, né? E quando a gente vê esse documentário aqui, a gente imagina, então, que vai ter coisas inéditas. Só que, assim, em 1985 saiu esse livro, Goddess. E essas gravações inéditas são das pessoas que deram entrevista para aquele livro. E fica uma coisa estranha, porque a maioria dessas pessoas que deram entrevistas, como o Billy Wilder e tal, já estão mortos. Então, são atores. Você tem, assim, a voz do Billy Wilder sendo dublada por um outro ator. Fica estranho, meio com a roupa dos anos 80. E parece que eles passam uma boa parte do documentário construindo a tal da teoria da conspiração, que reza que ela foi morta pela CIA, porque ela também está envolvida com comunistas. Tem aí um monte de coisa para, nos últimos 30 minutos, desconstruir isso. E, na verdade, o que sobra é nada do que eu já não soubesse. E fica assim, não, o corpo não foi... Ela não morreu às 3 da manhã, não morreu às 10 da noite. Mas foi acobertado tudo, porque ela estava envolvida com os Kennedy. Bom, isso é óbvio, né? Então, assim, é um documentário explorador, mentiroso. Ele não serve para quem já é fã da Marilyn Monroe. Eu gosto muito dela. Tanto pelo aspecto de atriz. Ela era um sexo, sim. Mas ela era uma grande atriz de comédia. Vai assistir lá Some Like It Hot, ou Niagara. Você vai ver que ela queria. As partes mais interessantes, na verdade, são... E chocantes. São as revelações, as coisas que a própria Marilyn dizia. Lá nos anos 40, 50. É, assim, coisas de partir o coração, né? Agora, a gente olhando em retrospecto. Das coisas do tipo, é... Só as coisas inventadas ficam. As coisas verdades, ninguém sabe. E os relacionamentos tóxicos que essa mulher foi encontrando com os homens. Ah, e para quem não conhece A Vida da Marilyn, o documentário serve? Deve... Deve, não. Tem documentários melhores, inclusive. Tá? Porque, como eu disse, se não me engano, esse não fala nem que ela se chamava Norma Jean. Posso estar enganado, mas eu acho que não fala. Então, eu achei, assim, uma perda de tempo. Para falar a verdade, eu achei um fiasco esse documentário da Netflix. porque parece que você vai ter uma grande revelação e não. É o que todo mundo já sabe. Ela estava tendo algum caso com o presidente e tal. Então, alguma cobertura foi. Mas não que ela foi morta pela CIA, não sei o quê. Ela tomou barbitúrico demais. Por quê? Porque ela era uma mulher depressiva. Ela era sofredora. Ela tinha... É... Sido abusada em criança. Ela era objetificada. Ela só achava ou gente tóxica. E ela não era levada a sério com uma atriz ou ela não se acreditava. Isso tudo você vai ver no documentário, tá? Mas existem fontes melhores, eu acho, mais humanas para falar da Marilyn Monroe do que esse documentário. Na verdade, eu fiquei bravo porque parecia que ia ser uma... Acrescentar coisas, né? E não acrescentou, tá? Talvez, aí, se não tiver outro na Netflix, para as novas gerações. Se não houver outro documentário disponível para você sobre essa atriz, tá? Então, veja esse. Agora, para quem é mais velho e já sabe dessa história dos Kennedy... Ah, Roberto, deu spoiler, né? Vou escrever o título do vídeo lá, com spoilers. Porque não vai dar nada de novo, tá? Continua sendo uma mulher que tomou barbitúrico demais. Não foi o Bob Kennedy que foi lá mandar matar. Você vai ver lá que ela tinha... Ela estava sendo investigada pelos inimigos dos Kennedy. Claro, eles queriam material para acabar com os Kennedy. Eles estavam saindo com a deusa do cinema de Hollywood da época. Mas, em nenhum momento, há uma prova de que ela foi morta por outra pessoa a não ser ela mesma, né? Ela tinha tendências suicidas. E, como eu falei, as coisas chocantes que ela dizia na época, né? Como ela não escondia dizer coisas do tipo... Porque ela nunca conheceu o pai. Então, tem uma coisa do pai que ela diz, que é uma fantasia, que ela falou para o psiquiatra, que é... Eu pensei... Uau! Uma mulher nos anos 50, tendo a coragem de fazer essa revelação, porque é uma revelação que você faz para o seu psiquiatra. Ah, não! E ela não revelou isso para o psiquiatra. A gente foi para o cara que fazia vestido para ela. Então, era uma mulher problemática e tal. Mas, eu não gostei do documentário porque eu achei sensacionalista. Me prometeu uma coisa e me deu outra. Ou não me deu nada do que eu já não soubesse. Tchau!